É tempo de festejar, mas não festejar para um ano que já passou ou um ano que ainda está por vir. É tempo de cair na real, procurar um amigo antigo, mostrar que as diferenças desse tempo não está atrelado apenas a um ano que já passou. É tempo de festejar, perder desculpas a quem magoou ou simplesmente dar um abraço que possa percorrer todos os momentos que passaram juntos e passarão ainda a desfrutar. É tempo de festejar, tempo de dar tempo no que lhe pode atrapalhar em progredir. Tempos de outros, mas vivido com outro, se faz da família uma fonte de vida a se inspirar. É tempo de festejar, parar de valorizar os bens materiais, explorar os ideais, mostrar que o ser humano é o único que pode festejar. É tempo de festejar, agradecer a Deus, a todos que estão ao seu lado, a tudo que possa um dia lhe fazer caminhar. A Oficina de Atores em Cena deseja a todos os amigos e parceiros um feliz ano novo. A Oficina de Atores em Cena Obrigado.